Colorpuntura 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 Isso. Depois o Fritz Popp, um alemão, um biofísico, ele comprovou que as células, além de se comunicarem através da luz, elas tinham a capacidade de receber a luz, mas também emitir luz. Então, ela recebe a luz numa mesma frequência e também pode emitir essa luz numa mesma frequência. Ou seja, a luz faz parte do ser, né? Nós somos um ser de luz. Por quê? Porque as células fabricam luz. Enquanto estão em movimento, os átomos em movimento, produzem luz. É que a gente não consegue ver. É uma energia eletromagnética. Tá. Depois, mais recentemente, o professor e doutor Oshio Manaka demonstrou e comprovou que os pontos de acupuntura são eletrosensíveis a qualquer estímulo elétrico. Ou seja, luz e cor é uma onda eletromagnética. Então, a luz pode, sim, estimular esse ponto. Entendi. Aí, sim, chegou a acupuntura. Entendi. Então, esse estímulo, utilizando as cores, ele só vai ser válido, vai valer quando ele está em contato com esses pontos da acupuntura. Isso. Você pode usar ao longo dos meridianos, pela função dos pontos, com o mesmo pensamento. É lógico, Carol, eu vou usar cores, mas eu tenho que ter um fundamento para isso. Então, o diagnóstico, a anamnese, a técnica que você usa é o fundamento principal. Entendi. Aquela base que eu tenho é o que eu vou usar para usar as cores. As cores, na verdade, são mais uma ferramenta. Entendi. A gente pode usar, então, a acupuntura junto com a cola? Sim, com certeza. E só soma, nunca vai substituir. Exatamente. Entendi. Ou eu posso usar só a cola apuntura, por exemplo. Olha, vamos mostrar o aparelho, então, da cola apuntura. Então, vamos falar um pouquinho das cores, então, Carol. Você prefere falar antes de misturar? É, um pouquinho, só para ter uma noção, né? Tá. Então, vamos lá. Dentro das cores, tem algumas cores que são principais para o nosso trabalho. Ahn. Então, tem as cores que são yang e as cores yin. Yin, tá. Dentro das cores yang, quer dizer, elas são cores que são tonificantes, carregam, e os positivos. Tá. Né? O amarelo, o vermelho e o laranja. Tá. São as cores principais que eu vou usar como yang e tonificante. Ok. Então, elas vão intensificar. E sempre estão intensificando algo. Tá. Amarelo, vermelho e laranja. Legal. São cores bem fortes mesmo, né? Só de imaginar, já percebe. E as cores yin são as cores que carregam e os negativos, ou seja, são mais sedantes. Tá. É para diminuir a intensidade. Diminuir, equilibrar, trazer harmonia, né? Perfeito. São o verde, o azul e o violeta. Tá. Verde, azul e violeta. Essas são as principais. Tá. Tá. Dentro dessas cores, eu vou conseguir interagir em todos os meridianos. Aham. Tonificando ou sedando, ou gerando uma função desse ponto. Tá. Enfim, eu posso fazer várias coisas. Ah, entendi. Entendeu? Então, baseado no diagnóstico que eu fizer, através da técnica, seja lá qual a pessoa fizer, eu vou interagir com essas cores. Ou tonificando ou sedando, ou gerando alguma situação através delas. Entendi. Hoje, eu inseri a colopuntura na coreossoji. Tá. Até hoje, não existia um estudo, né? Então, é a primeira vez que eu estou falando, realmente, sobre isso em algum lugar. Ah, é? É. Aqui, até de primeira. Olha, adoro. Então, a coreossoji colopuntura é uma coisa que eu inseri agora, é um estudo novo, né? Que eu estou colocando dentro do estudo das mãos. Ah. Como a mão tem uma potencialidade muito grande, esse efeito tem sido muito grande também. Nas mãos. Nas mãos. Então, não só, é como você citou, nos pontos ao longo do corpo, mas principalmente utilizando aqueles pontos nas mãos. Exatamente. Eu tenho feito um estudo baseado nas crianças hoje, e o efeito é muito grande. Olha, que legal, olha aí. Então, tem dado resultados muito importantes. Olha, interessante. Então, assim, vamos pegar um exemplo, vai. Uma pessoa que esteja nesse período aí do calor, do verão, a gente também pode trabalhar com a colopuntura quando a gente tem sensações, assim? Sim, pode ir. A pessoa está fraca, né? Porque com o calor as pessoas ficam mais moles, mais fracas. Então, depende do quadro que ela tiver. Esse cansaço vem de onde? Através do diagnóstico. Se eu perceber que isso tem a ver com a terra, lembra, a terra é amarelo. Tá. Eu posso utilizar esse pensamento do amarelo ali. O amarelo tonifica. Tonifica quem? A digestão, mexe com o estômago, com o baço, pâncreas. Então, eu posso utilizar o amarelo para tonificar algo nessa região que está necessitada, ou a cor complementar, que é o violeta. Entendi. É o balanço do yin e do yang. E aí você faz uma, você intensifica, e outra você, então, diminui. Eu, talvez, vou usar o violeta para tornar algo equilibrado, né? Tá. Aí a gente pode falar um pouquinho de cada cor, né? E o amarelo para intensificar, para trazer a cor radiante do sol. É, a terra, né? Tem a ver com os pensamentos lógicos, com a concentração. Entendi. Com o intelecto, né? Então, para as pessoas que estão com pouca concentração, trabalhando sem energia. O criança tem dificuldade de estudar. Vontade de estudar, não tem aquela ligação. Traz ele para uma luz amarela, né? Que ele vai se sentir melhor. Quando você fala, colocá-lo numa luz amarela, significa o quê? Esse aparelho vai... Você pode trabalhar com isso, ou mesmo no ambiente. Vamos mostrar, então? Vamos lá. Eu posso ser amarelo, não tem problema. Tem alguns tipos de aparelho, né? É. Tem esse aqui que é fabricado por... Todos os aparelhos são nacionais. Tá. Tá, esse aqui foi fabricado, um detalhe específico para mim aqui, né? Se eu permitir, vou até falar o nome da... E acho que não pode. Ah, não, do amigo pode, da coisa que não pode. Se quiser mandar um abraço para ele, pode. Quem construiu isso é um acupunturista, que é amigo meu, Paulo Gil. Ah, sim. Tá, um beijo, Paulo Gil. Então, ele fez uma haste específica para trabalhar nas mãos, né? Então, aqui eu tenho a cor vermelha. Tá. Por exemplo, num caso de depressão, eu posso usar pontos que estimulem a emoção do coração, enfim. Eu posso usar o ponto do pericárdio. Olha lá. Entendeu? Aí, o tempo de aplicação também é importante. Tá. Que tudo tem que ser dentro do equilíbrio. Entendi. Como o vermelho é uma cor muito penetrante, intensa, ativa a circulação, os glóbulos vermelhos, o excesso também cria um desequilíbrio. Tá. Ansiedade severa, irritabilidade, constipação. Então, o desequilíbrio também não é bom. Entendi. Então, tudo precisa de habilidade e tempo, né? Olha que interessante. Então, eu posso usar pontos ou ao longo do meridiano do coração também, eu posso usar pontos específicos, fogo do fogo, enfim. Eu posso gerar um trabalho em cima do próprio meridiano. Olha que interessante. E a gente não sente nada, assim, aparentemente. Não, é uma coisa, não é invasivo, né? Enfim, você não precisa pensar nada. Essa é uma vantagem, né? Essa é uma grande vantagem, principalmente para a criança. Por isso que o meu trabalho hoje está sendo para a criança. Entendi, com a parte da colopultura. Todo mundo pode fazer, mas você está colocando mais. Porque as crianças, normalmente, têm um pouco de receio da agulha, né? E ele tem outras cores também? Tem outras cores. Por exemplo, o verde, que é a parteinho, quer dizer, é a cor complementar do vermelho. Tá. Então, são cores que você atrai. E tem que ser sempre na mesma mão ou na outra mão? É, eu posso utilizar o verde, por exemplo, no fígado, que é madeira. Eu posso utilizar o verde para você dar um ponto no meridiano do coração mesmo. Tá. Então, eu posso usar a técnica para, por exemplo, equilibrar o sistema nervoso num ponto do pericárdio. Entendeu? Para quem tem muito medo, Alê, funciona? Para quem tem, sim, uma pessoa que não medo de alguma coisa específica, mas medo de tudo. Sai de casa com medo, tá sempre, né? Com aquela síndrome do pânico, aquele pavor. A gente pode usar esse também para aparecer melhor, né? Vamos mostrar outras cores. Vamos citar algum exemplo. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem eu vou chamar, quem eu vou chamar, quem eu vou chamar, quem eu vou chamar. Amandinha, é você mesmo. Linda, vem cá. Já mostrei a Amandinha para vocês. Amandinha, uma graça. Microfone, Osvaldinho. Senta aqui, Amandinha. Você vai ser a nossa modelo. Você tem TPM? Mais ou menos? Então, vem cá. Aí, ó. Olha como ela é linda, gente. Vem aqui. Senta aqui do meu lado. Não, é básico. Fica tranquilo, porque todo mundo já participou e já sentou aqui do meu lado. Seja bem-vinda. Beijo para você. Gente, a Amandinha, ela é estagiária do Evair. A gente se diverte. Bom, Alê, vamos imaginar então que a Amandinha tem TPM. Certo. A TPM causa vários problemas, a gente sabe. Além do mau humor, daí aquele desconforto, a gente se sente mal. O que você faria para a TPM? Vamos lá, vou pegar a mãozinha dela. Tudo bem. Vamos pensar assim, uma coisa, um exemplo simples, né? Eu teria que fazer o diagnóstico, como eu te disse. Tá. Mas a gente tem que pensar assim, TPM tem alguma coisa a ver com o sangue, uma congestão de sangue, alguma coisa não está fluindo bem no útero. Tá, entendi, certo. Então, o que eu vou trabalhar é alguma coisa a ver com madeira, fígado. E por que tem essa relação de madeira e fígado? É, quem distribui o sangue é o fígado. Ah, não sabia. Quem leva sangue para os músculos, para os tendões, é o fígado. Tá. Então, o sangue tem tudo a ver com o fígado. Entendi. Então, você tem que melhorar essa distribuição. Mas que estagna a energia do fígado, ele gera problemas como esse, como outros musculares, né? Entendi. Então, alguma coisa que mexa com essa parte muscular do útero, com o sangue. Tá. Então, uma cor que seria interessante seria o verde. O verde. Né? Eu não usaria essa ponta, talvez usaria essa, mas para demonstrar aqui, para aparecer, para aparecer melhor no vídeo. Vou deixar isso daqui. Então, usaria pontos dentro da acupuntura. Bom, eu vou usar a região, não dá para demonstrar direito em ponto. Olha lá. Né? O ponto do útero, por exemplo. Eu posso aplicar diretamente no útero. Ah. Então, no período de bebê. Diretamente no ponto do útero e posso depois, através de um diagnóstico, trabalhar o meridiano do fígado, o meridiano do triplo aquecedor, enfim. O que houver em desequilíbrio nesse momento. Entendi. Você está tendo algum desequilíbrio nesse momento, Amandinha? Que você saiba? Não, está ótimo, né? Não, não. Você já viu da alegre. Olha que linda. Não, porque se tiver, a gente usa como exemplo e o Alê já vê agora. É, às vezes, nessa anamnese, ela vai me dizer algo. Mas esse diagnóstico, que é energético, sou eu que vou fazer. Tá. Então, a partir desse desequilíbrio que eu averiguar, eu também vou trabalhar. Mesmo que ela não entenda o que está acontecendo. Hum, entendi. Você é muito ansiosa? Nossa, muito. Muito. Pode ser, minha mãe já está. É, você está com vergonha. Mas você não desconta na comida, porque você é magrinha. Não, eu me controlo. Você se controla. Tá, agora você sente, por exemplo, inchaço? Ah, sim. Às vezes, o corpo está inchaço. Tem como cuidar de inchaço também? Tem também. Essa retenção de líquido pode ter a ver com o baço, né? Por exemplo, né? O baço que tem ligação com a retenção de líquido. Ah, é o amarelo? Eu não posso trabalhar com o amarelo. Mãozinha de novo. Eu posso trabalhar, não, o diagnóstico através do baço, por exemplo. O amarelo. O amarelo, então, intensifica, como você explicou no início. Então, aí que está a diferença. Eu tenho que trabalhar averiguando se o baço está em excesso ou está em falta. Ou está em falta. Entendeu? Então, pontos importantes seriam diretamente com o órgão, ponto do baço, né? Tá. Ou ponto do estômago. Ah. Ou trabalhar com o próprio fígado ou com o rim. Depende. Depende do que estiver acontecendo. Mas se eu trabalhar com o baço, a cor amarela é bom. Tá. É muito bom para o baço. É a cor do baço. Normalmente, você fica quanto tempo? Ou, talvez, né? Espera aí. Não mudou aqui. Olha que interessante isso. Não entrou violeta aqui. Não adianta a gente ter esse aparelho em casa, né? O violeta é a cor da espiritualidade, tranquilizamente, e é a cor em relação com o amarelo. Tá. Então, talvez eu tenha que trabalhar alguma coisa nessa cor violeta. Entendi. Ou no próprio órgão ou ao longo do meridiano do baço, se for aqui o diagnóstico que eu averiguei. Entendi. Você entendeu? Então, eu vou aplicar especificamente num ponto, ou no próprio órgão, né? Ou ao longo de uma região. Depende do que eu quero fazer. Entendi. Então, pode ser em vários pontos com uma única cor. Exatamente. Obrigada, linda. Vamos mesclando coisas. O violeta é uma cor muito interessante. Então, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, Alê. O que a gente nota muitas vezes, que as pessoas... Como a gente vive hoje numa correria muito grande, né? Com um tipo de cobrança muito grande. As pessoas, além de muito estressadas e muito ansiosas, acabam tendo mais fraquezas, dormindo mal. Vira um ciclo, uma bola de neve. Tem cores importantes para a insônia, por exemplo. Então, isso que eu ia te perguntar. Tem como melhorar esse sono para poder melhorar a qualidade do trabalho no dia seguinte? Tem cores que acalmam, como o azul, turquesa. É uma cor interessante para esse excesso que gera insônia. Tá, para acalmar, então. Para acalmar. O próprio violeta é interessante. O violeta é a mescla de verde e azul. Tá. O azul é a cor da hipófise, o verde é a cor da pineal. São duas glândulas muito importantes na cabeça. Que regem as outras glândulas do corpo. Sim. Produção de hormônios, né? Então, não é à toa que essas duas glândulas, essa mistura de cor, gera o violeta. Tá. Porque é a cor da espiritualidade. É a cor que traz você para si mesmo, para a sua consciência, problemas do subconsciente. Então, é uma cor que acalma os dois hemisférios do cérebro. Hum, que interessante. Você acha que vale a pena? É claro que aqui a gente tem, você faz uma sessão de colorpuntura. Mas você acha que vale a pena, já para as pessoas terem um dia mais tranquilo e se sentirem melhores, assim? Ter, de repente, em casa, uma lâmpada da cor violeta, colocar ali, e acender o quarto com aquela lâmpada e ficar ali. Pode ser, nada em excesso. Sim, a pessoa vai... É legal isso? Vai introspectar os pensamentos, vai entrar dentro de si mesmo, vai ter mais facilidade para a meditação. Isso que eu ia te perguntar, para a meditação, é legal. Exatamente, é a cor da meditação. Gente, nós estamos precisando de meditação. Sim, com certeza. A sociedade está precisando de meditação. Agora, quando se fala de cor, a gente tem que falar do que você usa também. Isso que eu ia perguntar, falei no início do programa. E aí, a roupa interfere? A gente está falando de colopultura, tem a ver com os pontos, tudo bem. Mas... A cor interfere da roupa? A cor interfere, sim, porque a gente pode usar esse pensamento. Pai, eu uso vermelho porque eu gosto do vermelho. Mas qual é a cor complementar do vermelho? É o verde. Então, normalmente, se você usa o vermelho, você está atraindo o verde. Então, isso me fez pensar em muita coisa. Os monges tibetanos, por exemplo, eles usam vermelho e laranja, né? Eu sempre pensei, por que os monges usam isso? Eles conversando com uma amiga, por que eles usam essas cores fortes e não uma cor mais suave? Neutra. Mas, pensando na cor complementar, será que não tem sentido? O vermelho atrai o verde, que é uma cor que harmonia o emocional. Harmoniza o emocional, equilibra, tranquiliza. Então, não é só o que está usando, é o que atrai. E o laranja atrai o azul, que também é outra cor tranquilizante, que harmoniza, que tem a ver com as glândulas. Entendi. Então, eu acho que isso tem sentido nesse fator. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que isso tem sentido. E o branco, no caso de vocês da área de saúde? O branco é a harmonia de todas as cores, né? É a pureza das cores. Então, também passa essa sensação de pureza, de calma, de tranquilidade. Isso, exatamente. Olha que interessante. E o preto? A Nininha está perguntando, o preto entra? O preto também entra. O preto é a cor base de todas também. Tá. Então, eu posso utilizar também. O branco e o preto eu também posso utilizar. Mas ele intensifica ou ele diminui? É a cor neutra. É neutro? O branco e o preto são neutros? Assim como o verde também, ele tem uma cor neutra, bactericida, antisséptica. Então, tem um tom aí que você pode usar cada cor em um estágio qualquer da vida daquela pessoa, ou no momento dela. Por exemplo, eu estou usando hoje um tom neutro, né? Branco, um clarinho, assim, um off-white e tal. Tá tranquilo. Eu estou atraindo o quê? De outra cor? Esse cor... Nenhuma, porque é neutra. É bege, está perto do laranja, pode estar atraindo alguma coisa no tom azul. Ah, que acalme, tranquilo. Isso, exatamente. Gente, então, peraí. É por isso que o nosso cenário é tão incrível e que a gente se sente tão bem. Você percebe que, às vezes, você entra em um ambiente e não consegue ficar muito tempo ali. É. Por exemplo, alguns restaurantes têm a cor vermelha na parede ou laranja, por quê? Sem rápido. Intensifica a parte digestiva, você sente mais fome. Ah, sente mais suave? Sente mais fome. Entrou no restaurante e viu o vermelho, puf, sai. É porque você está olhando para o vermelho. Você está olhando para o vermelho, então aquilo intensifica a parte digestiva. Chocada. E aí a pessoa come mais. Come mais, exatamente. E aí gasta mais, chocada. O laranja é interessante porque ele gera mais apetite dentro do equilíbrio. Para pessoas que precisam, que têm anorexia, subnutridas, é interessante usar o laranja. Tem que usar o laranja para a pessoa. É uma cor bem energética, tira a pessoa em casos de depressão, medo, como você falou. Mas o desequilíbrio de uso dessa cor pode gerar um apetite exagerado, não só por alimentos, mas sexualmente também. Então, a soberba, o equilíbrio da natureza, né? Olha só, que interessante. Agora sim, Ale, claro que isso entra um pouco no Feng Shui, que a gente sabe, né? Que são as cores que podem harmonizar no ambiente e tal. Mas, de certa forma, tem algum tom que você ache importante para que esteja no quarto? Para deixar ali o ambiente mais tranquilo, mais agradável para o casal, para o filho? Eu acho que um tom verde, claro, é legal. O azul dá mais tranquilidade, mais aquela coisa da paz. O azul traz a paz, né? A paz infinita. Então, é legal. Uma cor muito forte, num ambiente que você tem que estar tranquilo, não é legal. Tá, tem que ser sempre uma cor tranquilo. A nininha está perguntando o seguinte, ela coloca para a Larissa, para a nenê dormir, uma lâmpada verde. O verde é legal. É a cor da pineal, ela traz a pureza, é uma cor importante para a cura, né? É uma cor que harmoniza a parte emocional. Ah, que deixa a nenê tranquila. Deixa a nenê tranquila. Para dormir melhor. Sim. Olha, Nini, então você acertou, que delícia. Tem que pensar nisso, então. Tem, tem. Deixa eu ver se tem perguntinha, porque com certeza tem perguntas aqui referentes a isso, das pessoas que já fazem, de certa forma, uma colorpuntura em casa. E tem cores importantíssimas, né? Quer ver aqui, ó. O Alaph perguntou o seguinte, um beijo para você, querido, que ele fica com muito sono, com esse calor, ele fica muito cansado. Ele pergunta como a colorpuntura pode ajudar, que cor que ajudaria aí a melhorar esse pique, dar mais energia. São cores que podem dar mais energia, o próprio amarelo. Tá. Para quem está, então, sentindo uma fraqueza, o amarelo pode... Se a pessoa tem algo de fadiga, alguma coisa nesse aspecto, o amarelo é legal. É o tom da terra. Tá. É, ele vai tonificar essa energia que vai dar bem estéreo, o próprio laranja. E aí você tem que ficar num ambiente que tem essa luz, ou fazer nos pontos. Isso, se você usar nos pontos, através do diagnóstico que eu te disse, eu vou usar cores assim, dentro de alguns pontos, ou ao longo do meridiano. Né? Ou usar aquela relação do que tonifica e o ceda, ou usar dentro de uma região, uma cor específica. Ou, por exemplo, o próprio turquesa é uma cor que regenera as células. Então, é muito usado em queimaduras, em traumas graves que a pessoa passa na vida, em ferimentos e regenera as células. Que legal! É muito interessante. Nossa! O próprio criador dos prectocromos, que é um médico muito antigo, ele teve retornos referentes a esse tipo de coisa, de pele, que ele disse que não tinha tido efeitos, resultados assim, ao longo dos 30 anos dele na medicina. Nossa! Através das cores. Que interessante! Então, você vê que a coisa, parece uma coisa à toa, mas não é. A cor é muito intensa dentro da energia do corpo. Agora, Alê, pra que tenha um resultado satisfatório, pra que seja um tratamento de fato, a gente tem que estar em contato com essas cores todos os dias, ou essas sessões podem ser uma vez por semana, já vão ter um efeito? Depende do quadro. Depende do quadro. Às vezes, a pessoa precisa, como um tratamento de acupuntura, ela precisa vir mais que uma vez por semana, ou às vezes uma vez por semana, enfim. Pode ajudar. Grávidas podem fazer? Pode fazer tranquilamente. Tranquilo. Tranquilo. Pode favorecer, inclusive, esse período da gravidez. Com certeza. Olha que interessante. Tirar a ansiedade, enfim, equilibrar o que... ou tirar dores, por exemplo. O próprio azul é muito bom pra dores. O violeta. Olha, gente, que legal. Então, tem as cores que são específicas mais pra uma coisa ou pra outra. E, por exemplo, quem tá passando aí por um processo de emagrecimento, pode ajudar? Pode ajudar no âmbito do que tá acontecendo com ela, né? Tá, ansiedade. Se ela tá num equilíbrio de alimentação e tudo, eu vou trabalhar a ansiedade dela, como você disse, e uma relação com a parte digestiva, que é a terra também. Então, é o amarelo. Basta o estômago. Tá. Amarelo ou violeta. São principais, mas não quer dizer que eu possa usar uma outra cor ali também. Entendi. Mas eu posso trabalhar mais com essas cores. Pra tirar essa retenção de líquidos no excesso do baço, enfim. Eu posso equilibrar tudo isso com essas duas cores. Você citou no início do nosso papo que as cores dos alimentos podem ter influência também. Sim, com certeza. Nesse caso, no verão, a gente pode também levar isso em consideração, com o calor, as cores dos alimentos, o que deixa a gente melhor, mais disposto? O que termifica os elementos do verão, do fogo, é tudo que é vermelho. Tá. Certo? Mas lembra, quem é a mãe do fogo é a madeira, que é o fígado, é o vesículo. Então, as coisas verdes também ajudam o vermelho e às vezes refrescam esse calor. Entendi. Lembra da alimentação do verão? Hoje, por exemplo, a nossa culinária vai ter abóbora, que é laranja. Isso, é legal. E vai ter uma moça e tal, branquinha, que é de ricota. É legal? Refresca, né? Ah. Refresca. A ricota refresca. E o laranja é um tom aí, é legal, de cor, que tonifica a parte digestiva, é um alimento legal, não vai fazer mal nenhum nessa época. Com certeza, não vai esquentar nada. Que interessante. É por isso que a gente tem vontade, no verão, também de comer mais salada, refrescante, que é verde. É, é o tal do refrescante nesse momento, que é o principal, né? Então, comer muito verde. Isso. E o verde, nesse momento, é uma cor interessante, porque refresca o vermelho, né? Equilíbrio vermelho. Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso na minha vida. Então, no inverno, é exatamente o contrário. A gente tem que, como o sol tem menos sol, a gente tem que ir pros alimentos mais coloridos, pro amarelo, pro vermelho, pro laranja, mais ou menos isso? Depende. No inverno, é a época que você tá reservando a energia. Você tá aguardando, você tem que gastar pouco. Ah, tem que reservar. Então, é um momento de reserva. Ah, eu adoro isso. Talvez eu precise usar nesse momento o laranja, por exemplo. Entendi. É, nutrir aquilo bem, né? E agora, muito verde, muito verde. Verde é muito legal agora, no verão. Olha, tá muito lindo o nosso cenário também, com todas as plantas que o Roberto trouxe. Olha como tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Com a época, né? Exatamente. Dá uma sensação de refrescante. É, o desabrochar, né? É. Muito desabrochar. Que legal, Ale. O verde equilibra bem o vermelho. É a cor complementar, lembra? Então, ele vai cedar alguns excessos aí que o vermelho pode trazer. Entendi. Então, vamos aproveitar esse período pra gente equilibrar tudo. Então, muito verde. Exatamente. Muito verde. Sempre o equilíbrio. É, aquilo que eu falei, o bom senso é o principal. Tem que ter uma condição onde você conheça bem a técnica, né? E saiba usar essa técnica como uma nova ferramenta, né? Mas tem que ter um bom senso em tudo. Perfeito. O equilíbrio é o que está presente em tudo, né? Na vida. Arrasou, Ale. Muito legal. Quem gostou, quer conhecer mais o trabalho, quer passar por uma sessão de colorpuntura, o contato do Ale é o 0 operadora 11 5083 8535, 5083 8535 ou no site www.atitudedeviver.com.br. www.atitudedeviver.com.br Posso falar só um recadinho, Carol? Diga. Pessoas que estiverem interessadas em aprender a coreografia, a técnica de cultura nas mãos, e depois nós vamos inserir também esse novo estudo, pode entrar em contato, porque nós estamos iniciando nova turma agora em março. Ah, você vai começar a dar aula, né? Em março iniciamos novas turmas. Olha, gente, isso é muito legal. Não são todos os acupunturistas que podem dar aula. O Ale, você é um que pode. Não, somos licenciados pela Coreia. Exatamente. É, licenciados. É isso que eu ia dizer. Então, muito cuidado com isso, quando você quer ter aula e tudo mais, procurem sempre os profissionais corretos. O Ale é licenciado, então, fiquem tranquilos e o curso é muito bacana. Quem se interessar, entre em contato com ele. E um beijo para a querida Lucy Gameiro, que hoje veio acompanhar o maridão. Beijo. Gente, Alô, que dia que você vem, amiga? Quinta já? Semana que vem, né? Daqui uma semana. Sabe qual vai ser o papo da Lucy? Aí ela já me contou, você não sabe. Você não perde por esperar. Quinta que vem, Lucy Gameiro vai falar o seguinte. Como aprender a dizer não? As pessoas, muitas vezes, acabam tendo problemas sérios porque não sabem dizer não. Complica. Segura. Quinta-feira que vem, Lucy Gameiro está chegando. Um beijo, querida. Ale, obrigada. Obrigada, viu? Um beijo para você também. É sempre um prazer te receber. Até a próxima. Obrigada.